E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigo telespectador. Está no ar o programa Labirinto. Estamos aqui nesse desvendar do nosso ser. Saímos do ter a caminho do nosso ser, a caminho da nossa essência. Fizemos diversos programas abordando a nossa sombra, abordando também as nossas qualidades, as nossas virtudes. E hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante. Nesse jogo do ter e do ser, nós vamos abordar o assunto do ego. É, exatamente. Nós vamos falar um pouco da nossa personalidade e nós vamos falar um pouco da nossa essência. É, quando o ego deturpa a nossa essência. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes pelo Pai. E fomos colocados nesta trajetória evolutiva de encarnações. E, nesta trajetória evolutiva a qual nós nos encontramos, nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas aptidões, as nossas virtudes e vamos saindo da nossa sombra. Então, a dica de hoje é justamente essa. Nós vamos passar um grande aprendizado a vocês que se chama Enneagrama, que são os nove tipos de personalidades. Como que nós vamos estar fazendo isso? Você que nos acompanhou, no decorrer dos nossos programas, nós passamos 20 perguntas e você escolheu uma das alternativas. Isso. E aí, eu vou estar dando a resposta para cada uma dessas alternativas. Cada pergunta, você teve nove alternativas. Então, você vai estar contando aquela que você escolheu mais vezes. De repente, você escolheu mais a A, mais a B, mais a C e assim por diante. Então, isso significa que existe uma predisposição sua para ser aquele tipo de personalidade na alternativa que você escolheu mais vezes. Isso mesmo. Agora, eu vou explicar um pouco a você como funciona a estrutura desse Enneagrama, que nos é dado nove essências, nove tipos de personalidade. E assim, por mais que a sua personalidade possa ser igual de algum amigo ou alguém da sua família, cada um de nós está num patamar evolutivo. Então, existem diferenças, né? Mas nós somos motivados por alguma coisa, não é verdade? Você não se sente motivado, muitas vezes, a fazer a coisa certa. Você se sente motivado a buscar amor. Você se sente motivado a buscar aprovação, a buscar o conhecimento. Cada um de nós é motivado por alguma coisa. E o Enneagrama é justamente isso. A nossa essência é exatamente o ponto ao qual o motivo principal de nós estarmos encarnados, para que nós possamos manifestar a nossa essência. A nossa essência é linda. A nossa essência é luz. Porém, a nossa essência ainda está escondida por conta do nosso ego, dos nossos desejos. Exatamente o labirinto, minha gente. O jogo do ter e do ser. Então, nós estamos deixando o ter justamente para poder ser. Então, eu vou explicar aí o que acontece. Dentro do Enneagrama, nós vamos nos identificar como pessoas mentais, pessoas emocionais ou pessoas instintivas. Esta é uma energia que é predominante em cada um de nós. Não é verdade? Às vezes, nós não comentamos assim. Ah, essa pessoa é muito emocional. Ou então, essa pessoa, ela é muito mental. Ou então, aquela pessoa que é mais instintiva. Quando nós sentimos as coisas visceralmente, que nós dizemos. Exatamente isso. Então, vamos partir dessa ideia que eu estou passando. Porque quando nós começarmos a falar de cada um dos tipos, você vai ter a oportunidade de estar se identificando. Justamente para que você possa começar a perceber que você vai fazendo as coisas, você vai fazendo escolhas e você continua obtendo sempre os mesmos resultados. E você diz assim, não é possível. Eu mudei toda a minha história e o resultado foi o mesmo. Ou então, aquela pessoa que você convive, você sabe exatamente como ela vai reagir e reagir diante de uma determinada situação. Nós sabemos no outro, mas não percebemos que nós também reagimos sempre da mesma forma. Por que isso? Você pode dizer, mas por que eu obtenho sempre o mesmo resultado? Porque nós agimos e pensamos da mesma maneira. Nós entramos numa mecanicidade. E a mecanicidade que nós entramos é porque nós estamos mais em contato com o nosso ego do que com a nossa essência. Olha só isso. Nós estamos mais em contato com o nosso ego. E de que maneira isso funciona? Como isso funciona? Então, vamos partir desta ideia. Na essência, a pessoa, um dos raios da criação divina, é a perfeição divina. Mas como o ego ainda deturpa a nossa essência, nós vamos nos transformar no perfeccionista. Assim como aquela pessoa que na essência dela, ela é o amor incondicional. Na deturpação da essência pelo ego, ela vai se transformar no orgulho. Exatamente. E outro tipo de personalidade também, é aquela pessoa que na essência, ela é a ação divina. Na deturpação desse ego, ela se transforma naquela pessoa desempenhadora, que ela só quer ser reconhecida pelo desempenho dela. Assim como também a outra pessoa, que na essência é a originalidade, é a verdade, ela vai se transformar na inveja. Nós vamos aprofundar cada um desses tipos de personalidade para você estar sabendo. Outro tipo de personalidade, onde na essência a sabedoria divina vai se transformar no observador. E um outro tipo de personalidade que nós temos também, é aquela pessoa que na essência dela, ela é a fé. Mas ela se transforma naquela pessoa extremamente insegura e desconfiada, com predisposições para sentir muito medo na vida. Tanto o medo fóbico, quanto o medo contrafóbico. Outro tipo ainda de personalidade que nós temos, é aquela pessoa que na essência, ela é a alegria divina, mas que na deturpação dessa essência pelo ego, ela vai se transformar na gula. Exatamente. Outro tipo ainda que nós temos, na essência, esta pessoa, ela é o poder divino, ela vai se transformar na luxúria. E o último tipo, que na essência é a paz e se transforma na preguiça. Nós vamos continuar falando sobre isso. Já voltamos.